O que quer fazer agora? Cadê? Cadê que? Essa arma cara que eu sou bosta! Peraí, é pra ele me matar? Mano, esse filme acho que nunca vai terminar. Eu vou atrasar de você! Não! Eu tô aqui! Ô, meu Deus! Tem um monte de tanque aqui! Não! Eu tô aqui! Que eu faço! Que eu faço! Falou! Fugi!